Oi gente! Estamos aqui hoje na feira da Bolsa de Empregabilidade para empregos na área do turismo aqui na cidade do Porto, o Palácio da Bolsa. É verdade, olha que lugar lindo! Mostra o teto, mostra o teto. Olha, tá cheio de empresas, recrutadores que buscam centenas, milhares de funcionários para trabalhar na área de turismo. Então tem vagas em cruzeiros, vagas em hotéis, em restaurantes. São diversas áreas para você se candidatar. Exatamente, e agora, claro, pedi para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like, um comentário e eu vou levar a galera para dar uma voltinha aqui na feira com a gente, certo? Vamos lá, vamos conhecer, vamos conhecer. E aí 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 Esse é o terceiro evento da Bolsa de Empregabilidade que já aconteceu no Algarve, em Lisboa, e hoje acontece aqui na cidade do Porto. Já deixo o convite para você assistir o outro vídeo e saber como foi o evento do Altice em Lisboa. Agora nós estamos com a Cristina Ferreira, que é recrutadora da Virgin Cruzeiros. A Virgin é uma empresa super conhecida mundialmente. Cristina, muito prazer. Obrigada. Obrigada pela entrevista. Nós gostaríamos de saber qual o perfil que a Virgin busca e quais as áreas que existem vagas para trabalhar. Muito bem, então, quando falamos da Virgin Voyages, estamos a falar de uma mudança de atitude perante a indústria de proveitos. Tudo o que as pessoas conhecem sobre não ter tatuagens, não ter piercings, nós buscamos exatamente isso. Nós buscamos pela diversidade de candidatos que estamos à favor. É claro que sabemos que temos aqui para trabalhar na área de briseiros mais de 21 anos, ok? Depois trabalhamos sempre para alguém que saiba falar inglês, pois estamos neste momento a operar pelo mundo inteiro. Neste momento temos cerca de milhares de vagas, por assim dizer. E as áreas onde nos colocamos neste momento, hospital aqui, office, Trabalhamos também a área da cozinha e todas as áreas cozinhadas, sala, mesa, bar e sala. Trabalhamos uma série de vagas, mas sim duas. Então são dois cruzeiros da Virgin esse ano e nós queremos saber qual é o perfil ideal para trabalhar num cruzeiro. Tem que ter muita disposição, porque são muitas horas de trabalho, mas também você vai conhecer o mundo. Qual é o perfil que é a Virgin? Então, neste momento, acima de tudo, nós que as pessoas com gratitud, são as que percebam que trabalhar em 200 feiras é difícil. Nunca chamamos o trabalho de unicórnio. É claro que nos permite viajar, trabalhar num ambiente multicultural, conhecer outros lugares. Mas acima de tudo, temos que estar abertos e disponíveis para passar todo o projeto. Pois realmente são cerca de sete dias por semana, dez horas por dia e seis meses non-stop. É, são seis meses de trabalho para quem vai trabalhar num cruzeiro, mas você também tem dois meses de volta, não é? Depois, para recuperar... A recuperar da viagem? Depois, é só esperar dois meses que passa muito rápido e passado um bocadinho já estamos outra vez a volta. E quais são os destinos que a Virgin viaja? Então, neste momento, e aqui o nosso objetivo nesta feira, nós vamos ter o lançamento do Resilient Lady, que é o nosso barco número 3, a nossa Lady, todos os barcos são iguais, são todos os nomes. O Resilient é um barco que vai começar a durar até 14 de maio e fazemos neste momento muito estranho e vamos fazer ilhas gregas. Ou seja, vai passar o perão todo a fazer ilhas gregas, depois fazemos Dubai, Singapura e vamos até Miami, enquanto as outras duas ladies vêm para descansar um bocadinho. Que legal, eu quero estar neste cruzeiro. Eu quero estar neste cruzeiro. Então, vamos, vamos todo mundo. Vamos, vamos. Vamos todo mundo. Obrigada. E aí E aí Eugênia Teixeira Que é diretora do hotel aqui do Porto, do Vila Galé Que é a segunda maior rede hoteleira de Portugal E conta com 27 hotéis, inclusive no Brasil Com resorts maravilhosos E esse ano o Vila Galé vai abrir 4 novos hotéis Somente em Portugal Então o Vila Galé está recrutando em diversas áreas E a gente quer saber, Eugênia, muito bem-vinda Seja muito bem-vinda Quais são os profissionais que vocês buscam no momento? Assim, nós estamos a recrutar para todas as áreas operacionais Portanto, desde o housekeeping, restaurante, bar, vizinha Animação, economato Portanto, estamos a recrutar neste momento para todas as áreas Com a abertura dos 4 hotéis Dos 4 ou 9 hotéis ainda mais Portanto, temos que preencher as vagas que estão disponíveis E qual o perfil de profissional que vocês buscam? Precisa ser uma pessoa mais comunicativa, que fale inglês Ou depende muito da área de atuação dentro do hotel? Vai sempre depender da área de atuação dentro do hotel Mas o que nós procuramos nas pessoas é a vontade A vontade de estar, o querer trabalhar na Vila Galé Nós da Vila Galé temos imensas vagas Temos imensos benefícios que podemos dar aos nossos colaboradores E por isso o que queremos é a vontade, gosto E acima de tudo um querer trabalhar na Vila Galé Logicamente que depois toda a parte de falar inglês é importante Toda a parte de alguma experiência é importante Mas o que queremos é realmente que eles queiram trabalhar connosco Porque mesmo não tendo experiência, nós depois dentro da Vila Galé Temos uma escala de formação enormíssima que damos aos nossos colaboradores E que os preparam também para a sua atividade dentro do próprio hotel e dentro do hotel E onde estarão localizados esses 4 novos hotéis em Portugal? Portanto, as 4 novas aberturas, 2 deles são no Alentejo Vamos abrir 2 hotéis temáticos, 1 só para crianças, que é o Neb Kids E depois vamos ter um num mesmo espaço ou na mesma área, só para adultos Depois vamos abrir também agora, vamos para os Açores Portanto, vamos abrir em São Miguel E depois vamos abrir em Tobar Ah, que legal, muito obrigada, Eugênia, pela entrevista com a Ponteira Obrigada Eugênia, pela entrevista com a Ponteira Ah, que legal, muito obrigada, Eugênia, pela entrevista com a Ponteira Agora nós estamos aqui com a Ana Silva, da ING Hotels & Resorts, que é da rede Intercontinental e Crowne Plaza, que está recrutando aqui em Portugal. Ana, muito obrigada pela entrevista. A Ana é dos recursos humanos da empresa. Ana, qual é o perfil de pessoas que vocês buscam? Quantas vagas vocês têm? Em quais áreas? Portanto, a nossa marca, a AGE, aqui em específico Intercontinental e Crowne Plaza, nós efetivamente distinguimos-nos pela personalização do serviço, o cuidado ao cliente. E, portanto, os nossos colaboradores, não só as suas competências, obviamente técnicas para cada uma das áreas, mas, essencialmente, as atitudes e também as competências a nível comportamental. Portanto, o cuidado com o cliente, um foco no cliente, um foco na experiência, é, efetivamente, aquilo que nós procuramos para o colaborador da nossa marca, AGE. E, depois, também gostar, efetivamente, daquilo que faz, gostar da hotelaria, gostar de decoração, não é? Acho que isso é que faz a diferença e é que nos faz integrar a nossa qualidade e a excelência que nós procuramos. A nível de vagas, portanto, nós temos muitas vagas em haver, não só a nível operacional, portanto, para as áreas da economia, parte do bar e restaurante, cozinha também, mas também a parte administrativa, não é? Portanto, temos também aqui algumas vagas nos nossos departamentos de sales, reservas. Portanto, efetivamente, a nossa capacidade de resposta e oferta é muito grande, portanto, basta fazerem a vossa candidatura e, com certeza, perceberão contato da nossa parte para podermos dar seguimento ao processo. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o link para se candidatar e o Intercontinental e o Brown Classic são hotéis de luxo, né? Tem muito a oferecer ao cliente e existem hotéis aqui na cidade do Porto, que é lindíssimo, na Avenida dos Aliados, né? Em Lisboa e Cascais e Estoril. Então, conheça mais aqui na descrição do vídeo. Obrigada! E essa foi a feira de empregos da Bolsa de Empregabilidade aqui na cidade do Porto, no Palácio da Bolsa. Foi a terceira edição deste ano de 2023 e contou com mais de 50 empresas e muitos participantes da área de turismo. Vários profissionais e estudantes da área de turismo que estão em busca de uma colocação profissional aqui em Portugal. Já quero te pedir para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e o seu comentário e dizer o que você achou da feira. Você já conhecia uma feira de empregos aqui em Portugal? E ó, Claudinho, além das vagas, em Portugal também existem vagas para trabalhar em outros países, né? É o caso da Virgin, que nós falamos, da Virgin Cruzeiros, que está contratando para vários lugares do mundo. Então, assim, são várias oportunidades e também você pode acompanhar as vagas no site da Bolsa de Empregabilidade e também no nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br, que todos os dias tem matérias novas para você buscar um emprego na Europa e pelo mundo. Música